Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo eu quero pegar apenas uma parte da entrevista do técnico Eduardo Cudê depois do jogo contra o Avenida. Porque o Cudê deu um recado claro, mas um recado claro. Primeiro, de quem acompanha o que sai na imprensa. Segundo, é de quem quer comunicar para o torcedor colorado, porque ele está escutando as pessoas falar sobre dinheiro. E aí disse, calma, porque nós estamos gastando sem nenhuma loucura e voltou a dizer aquela história de não comer merda da imprensa, segundo o treinador. Bom gente, a primeira questão é, o Cudê deu uma entrevista que eu já fiz. Quero fazer aqui depois detalhadamente um resumo, mas basicamente ele disse assim, olha, eu estou escutando as pessoas falando sobre dinheiro e como eu já trabalhei com dinheiro, acho que ele deu uma brincar, porque ele era jogador e virou treinador, não lembro dele ser contador, mas tudo bem. Ele disse assim, olha só, eu quero lembrar vocês que no último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, pouca gente falou, não é verdade, a gente falou para caramba, mas tudo bem, tem vídeo no canal e todo mundo disse. O Inter, só por vencer aquela partida pela classificação, ganhou 2 milhões e meio de dólares a mais. Isso foi da premiação final do Brasileirão, que é paga pela Globo. É como se fosse uma parcela final do prêmio de televisão, da cota de televisão que é por desempenho. E aí o Inter, por ficar na parte de cima da tabela, ganhou esses 2 milhões e meio de reais a mais, a gente sempre falava isso, até que não dava 2 milhões e meio, na época eu acho que era 8 ou 9 milhões de reais, mas eu sou ruim de memória. Mas ele disse, olha, tem essa parcela, tem os 20 milhões de dólares da Liga, ele usou só esse termo e botou 20 milhões de dólares, na verdade são 109 milhões de reais que recebe desse ano, e mais a venda do Johnny. Por isso que ele disse, olha só, nós, tenham certeza, torcedor, estamos, está entrando mais dinheiro do que a direção está gastando, ou seja, o Inter está gastando menos do que está ganhando, então está tudo certo na sua visão, na visão do Kudê. E aí ele disse, olha, nós investimos apenas, fortemente apenas em um grande jogador que todos ficaram contentes de fechar, e depois todos os outros foram emprestados, ou com custo baixo, vai lá, o Ivan Goleiro, 1 milhão e meio de reais, o Alar, já disse aqui, 500 mil euros, mas que foi num pacote, o porra é que sim, é 7 milhões de euros, e aí é maior, mas ele disse, olha só, torcedor, não consuma merda, não consuma merda, e falou duas ou três vezes essa mesma frase, para que a galera não se contamine com isso, e ele disse, às vezes, as pessoas veem que nós estamos fazendo as coisas bem, e às vezes isso o molesta. Eu não sei qual é o recado do Kudê, se é para alguém específico da imprensa, se é para uma parte da rede social, mas esse foi o recado que ele quis dizer, na verdade, uma dica para o torcedor, não consuma merda. Só deixo claro aqui algumas questões. Sim, o Inter ganhou uma premiação final do Campeonato Brasileiro, que basicamente já estava prevista, se você olhar lá, os caras prevêem sexta, sétima colocação no Campeonato Brasileiro, o Inter ficou ali, o ano passado, acho que foi nono, né? Então foi até menos. O Inter foi menos na Copa do Brasil, foi mais do que previa na Libertadores da América. Então já eram receitas que estavam previstas. A venda do Johnny, ela foi até, o valor de vendas do ano passado foi inferior ao que o Inter tinha previsto. O Inter vendeu jogadores a menos do que deveria. O que entrou a mais e muito a mais que não estava previsto, de fato, são esses 20 milhões de dólares da Liga que ele fala. Que, na verdade, é que o Inter entrou na Liga Forte Futebol, e aí a Liga Forte Futebol conseguiu um parceiro, que esse parceiro está comprando 20% dos direitos de televisão do Campeonato Brasileiro de todos os clubes que estão lá por 50 anos. E o Inter vendeu, 109 milhões recebeu no ano passado, 109 milhões recebe agora, é parcelado esse dinheiro, né? Mas, enfim, recebe agora, nos próximos meses, e aí o Inter automaticamente tem 20 anos, tem 20% da sua receita de TV atrelada por 50 anos com esse parceiro aí. É por isso que tem essa grana toda no cofre, e é por isso que estão gastando. Então ele está dizendo, olha, entrou dinheiro, nós não estamos gastando a mais, e por isso, para ele, está tudo certo. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.